O que são afostes? Os afostes são os desfiles que começaram em Salvador, em 1895. O primeiro grupo foi chamado de Embaixada Africana, e era formado por pessoas negras da etnia Nago. No ano seguinte, surgiu o grupo Pandegos da África. Durante esses desfiles, os participantes usavam roupas bonitas e cantavam em línguas africanas. Eles também tocavam instrumentos de percussão, como tambores e chocalhos. Essa tradição tem raízes religiosas e está relacionada ao candomblé. A palavra foste significa ritual encenado, na língua yorubá da Nigéria. Um dos grupos mais conhecidos é o Filho de Gandhi, que começou em 1949 em Salvador. Foi criado por trabalhadores portuários que ficaram impactados com a morte do líder indiano Mahatma Gandhi, no ano anterior. Eles fizeram uma celebração para pedir paz ao mundo, usando lençóis brancos enrolados com turbantes. Esse grupo é formado apenas por homens.